Bem-vindo a mais um vídeo, minha gente. Estou aqui com a família 35 do Wilbur Kerrig, né? Aqui foi a primeira página, né? Onde que eu mostrei que tem duas variantes onde... A família 35 discorda do texto majoritário, né? Então foram duas variantes aqui. Aí, passando um pouquinho pra frente, né? Depois de ler o Novo Testamento, fazendo análise e tal, a gente vai achar aqui, deixou... Aqui. No capítulo 7, né? Nós vamos ter a variação 1, Mamona, né? Que é do verso 6. Vamos aqui ter essa variação Mamona, né? Mamona. Mas aí a variante que vai ter diferença entre o majoritário é a variante 3. Deixa eu achar ela aqui no texto aqui. Variante 3. 1, 2, 3. Enesteu-se, né? Mateus 6, verso 25, né? Onde que a família 35 tem 20%, né? E de sexta... E de sexta... E de sexta... Sinaíte, Vaticano, Codexene, Washingtonianos, 80%. Robson Pierpoint, Interlinear Majoritário, Texto Ocidental, Bíblia Coprutense, Textos Receptos e... O menu é Uniteri... É... Que seria o Nestlé Allan de UBS, né? Aí são... São os textos que têm a concordância nessa leitura. Então veja que o majoritário e o Nestlé Allan concordam nessa leitura, enquanto que a família 35 discorda. Temos também aqui a variante 4, Pleium, logo em seguida aqui, ó... Uc, Reipsique, Pleium, que também com 20% da leitura. Discordando aqui do Pleium com Omicron, Sinaíte, Vaticano, Washingtonianos, 80%. Robson Pierpoint, Interlinear Majoritário, Policlótica, Plutense, Texto Receptos e Nestlé Allan de Quinta Edição Revisada, né? Temos essa aqui. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... É, acho que tem mais aqui também, ó. Temos também esse 3 aqui. Deixa eu achar o 3 aqui no texto. A variante 3. Aqui. Verso 19. Pá 1. Né? Do capítulo 7. 7, 19. Pá 1. 1. Veja que a família 35 e o Enfraimita com o corretor, 25% da leitura. Temos aqui Sinaítico, Vaticano, Enfraimita, Washingtonianos. 75% da leitura é a maioria dos manuscritos. Então veja que a família 35 discorda da maioria dos manuscritos aqui. Também temos aqui no capítulo 8. Temos aqui a variante 6. A ala e ala. Família 35 com 50% das leituras. Então tá meio a meio. Deixa eu achar aqui a leitura do ala. 5, 6. Deixa eu achar o 6 aqui. 8, verso 4. Leitura 6. Veja que a família 35 e TR estão juntas nessa leitura. Contra ala. Sinaítico, Vaticano, Enfraimita, Washingtonianos. Robson Pierpont, Roger Fostard, que é o interior majoritário da cultura cristã. Ocidental, Igreja Ocidental, Coprutense, Bíblia Coprutense e Nestlé Allen. Veja que aqui ficou meio a meio as leituras. Família 35 com 50% das leituras e majoritário aqui com 50% das leituras junto com Nestlé Allen. Temos aqui também a leitura 7, que ela se encontra aqui no mesmo versículo bíblico, Procenencai. Família 35 está com 25% das leituras, contra Sinaítico, Washingtonianos, com 75% das leituras. Vaticano com Enfraimita com 5,5% das leituras e por aí vai. Então, é bem interessante. Eu vou fazer uma anotação de todas elas. Eu vou fazendo vídeos assim, separados. Depois eu vou fazer um vídeo juntando todas elas e gravando um vídeo aqui sobre o livro de Mateus e por aí vai. Perfeito? Deus abençoe seus estudos e tamo junto aí.